Diga Loura, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então, pessoal, trazendo o vídeo pra vocês, dessa vez falar sobre uma moedinha bonitinha Uma moedinha do Peru, pessoal, uma moeda muito bonita, mas vocês vão gostar desse vídeo, tá? Eu sei que os vídeos não dá tanto visualização, não é todo mundo que gosta, não é tanto quanto eu gostaria As pessoas preferem ver vídeos que eu... Ah, essa moeda vale um milhão! Aí você vai olhar, a moeda vale porcaria nenhuma, né? Mas enfim, é o que as pessoas preferem ver, as pessoas preferem ser enganadas Do que olhar vídeos com conteúdo que tem um pouco mais de relevância, né? Nem tudo que a gente vai falar aqui é 100%, gente, mas a gente procura chegar ao 99% da realidade pra vocês, tá? A gente não sai falando, ah, essa moeda vale tanto, lá e você vai olhar, não vale porcaria nenhuma ou coisa do gênero, né? Raramente tem um vídeo operativo, tá? Sempre, ó, quanto vale tal moeda? A gente não fala, essa moeda pode valer até 200 mil A gente faz o título normal ali e conta com a colaboração de vocês, às vezes, pra compartilhar algum vídeo ali Enfim, galera, vamos ao que interessa, vamos seguir e vai ser assim sempre, tá? Sempre vão trazer conteúdo bom, procurar trazer informações verdadeiras pra vocês, tá? Eu sempre vou prezar por esse quesito ali de trazer conteúdo com o mais próximo possível da realidade pra vocês Independente de muito ou pouco a gente assistir, a ideia é trazer vídeos pra ajudar as pessoas e não pra enganar as pessoas, né? Vamos que vamos, então? Olha aí, ó, um sol Achava mais bonitinho aquele um sol do camelo, né? Vamos achar ele também, a gente tá aqui pra fazer vídeo e conversar sobre numismática Ah, ó o câmbio dele, tá legalzinho Eu acho bonito esse aqui, ó, mas aí é novo sol, né? Eu acho que é o novo sol Eu acho bonito essa aqui, ó Não, não, não é novo, então é velho Eu não sei onde que tá, não é um camelo, é uma liama, né? Tem vídeo dele no canal, peraí Da liama eu sei que tem Vamos achar por aqui que vai ser mais fácil Aqui, ó Um sol de ouro Ah, tá, esqueci do ouro Até assista o vídeo aí se vocês quiserem, galera Que ficou legal também Essa aqui, ó Eu acho bonitinha essa moeda, gente, tá? Ela não é de ouro não, tá? De ouro é só o nome ali Mas é uma pecinha muito bonita, gente Eu acho ela linda, linda, linda Olha o vídeo lá depois se vocês quiserem, tá? É só ir no canal aqui, ó Na opçãozinha pesquisa ali E pesquisar, beleza? Olha aí, ó Nem sabia desse vídeo mais no canal Tem muito conteúdo bom nesse canal, gente Não, não é playlist É vídeos Voltando, vamos lá Ah, hoje então não é um sol de ouro É um sol de rã Mais ou menos isso, né? É Esse bichinho aqui, ó Sei lá como é que vocês preferem chamar Rã, perereca, sapo Enfim Essas são muito bonitas Acho que tem três ou quatro modelos Essas moedinhas ali Da fauna Então Essa hoje a gente vai falar sobre Essa daqui, ó Tá, pessoal? Cadê ela? Aqui, ó Tem a do macaquinho Tem a do gatinho Que dá pra perceber É isso aí, aham Hoje a gente vai falar sobre Essa aqui, então, ó Aí está o bichinho, ó Ficou bonito essa moeda, gente Ficou bonita mesmo Vale a pena ter na coleção, tá? Aqui dá pra ver ela um pouco mais apagada Mas dá pra enxergar melhor os Os detalhes, tá? Essa aqui também ficou linda, né, gente? Não é gato isso aqui É gato Andino Enfim Vamos parar de falar Aqui, ó Tá ela Tinha aberto aqui Pra gente pegar ela Aqui estão as três opções Vamos ver Se esse trem vai traduzir Tá escrito Titica Water Frog Frog é sapo, né? Cadê o tradutor? Aqui não vai traduzir Eu acho É, eu acho que tinha que traduzir Já traduziu Vamos Não vamos jogar isso aqui no Google, não Se a gente vai passar mais vergonha ainda Ah, mas Vamos jogar sim, gente Curiosidade matou o gato Ah Trip é minha internet Aqui, gente Que aparece, ó Às vezes é Vou, às vezes não É Ah Tradutor Tá, agora Vamos Ter que Brigar de novo Com esse troço aqui Que eu nunca sei Eu quero ir pra português Não deve ser inglês, né? Mal háter é inglês, cara Ah, tadinho Ô Coisinha complicada Gente, ó Sempre apoio desse Desse tradutor aqui Vocês ficam rindo de mim No mínimo Aí do outro lado, né? Eu não quero saber o que significa mesmo Mas eu sei que Tá, de inglês É só português Não tá traduzindo nada Mas o áter é água e frog é sapo, tá? Enfim Outra hora a gente Descubre o titica Water frog ali, ó Ó Aqui, ó Achamos o bicho, ó Rã do titica Titica ou titica Não tem acento Acho que é titica, né? É uma espécie de rã da família Não sei o que Enfim, não vou parar de estudar sobre a rã Quem comprar a moedinha Depois estuda sobre o que Sobre O que que tem na sua moedinha, tá gente? Ah, vamos lá Já falamos demais dela aqui, ó Então o sol Peru foi mudando as imagens do sol dele Tem desde 91 Tamanho, peso, né? Que isso importa pra quem coleciona Ah, não é muito grande, tá gente? Pesa 7.2 Diâmetro 25 Também não é tão pequenininha, gente É uma pecinha padrão pra ter na coleção Não é aquelas coisinhas pequenininhas Ali que você não consegue ver A perninha da rã Mas não é aquela coisa Olha, ó Dá pra ver bem a perninha da rã Também não é aquela coisa Grande assim Que fica Fica bonito na coleção Mas não cabe em qualquer holder, né? Ah, preço, gente Preço, 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 preço Aqui tá marcando 7 com 74 Preço bem Com 74, sei lá porquê Mas enfim, gente Preço dela aqui no Brasil também, gente Eu não consigo achar mais que 6 reais Menos que 6 reais Não consegui achar ainda por aí, não, tá? Fica em torno de 6, 7, 8, 9, 10 Por aí, tá? Se for flor de cunha ali Já vi ter Se dividida por 12 Mas em torno de Nesse valor ali Tá 6, 7 Nesse meio tá Padrão, tá? A gente não vai pagar 25 reais, por exemplo Não Aí tá fora de preço, tá, gente? Conseguir abaixo de 6 reais Também é muito difícil Então um preço médio Pra vocês terem em mente, tá? 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ali tá Perfeito, tá, gente? Mais que isso já é alto demais Menos de 5 Ou menos de 6 Ali se você for vender Também tá baixo demais, tá? Preço padrão, então Dessa vez pode usar em Ucoin Aqui Vocês sabem que nem sempre Ucoin serve como referência Assim como nem sempre Os catálogos Já fomos longe desse vídeo, né? Assim como nem sempre Os catálogos servem como referência Tá, gente? Mas Já que estamos indo longe Vamos continuar mais um pouco Mas Eu até vou deixar o chat aberto Pra vocês Quem sabe Mas enfim, gente Os catálogos ali Então Assim como o catálogo estrangeiro O catálogo com o Coin Aqui faz um preço médio Pra vocês entenderem Como é que funciona Esse preço do Coin Tipo Foi vendido Um punhado de moeda Por um valor X Foi vendido um punhado De moeda Por um valor Y Ele faz um preço médio Assim como o NUMISTA Faz a mesma coisa, tá, gente? Ah, vendeu a Uma vendeu a 20 E outra vendeu a 10 Ele vai fazer um preço na metade 15 Seria um exemplo, entendeu? Ele calcula dessa forma O preço médio Só que dependendo do lugar Que foi vendido O lugar que foi cadastrado Com o valor ali Fica diferente, né, gente? O preço Tipo, ah Dependendo do lugar Se você tá lá no Peru Vai comprar Você não vai pagar Esse preço aqui, né, gente? Então Paga mais barato Mas enfim Só pra vocês entenderem Um pouquinho Mesma coisa do catálogo O catálogo serve como referência Tem muitas coisas Que manda É o preço de mercado Aí você olha lá Ah, mas preço de mercado Sim, né, gente? Tem lugares Que as moedas são Bem mais Gente, o Coin é muito bom Pra vocês ter noção de preço Ter noção de moeda Gente, é perfeito Já ensinei vocês a usarem aqui Ensinei como colocar ele Em Preço em reais Que eu acho que originalmente Ele aparece em erros Tá? Então é muito legal, gente Pra vocês terem uma Se vocês terem uma dúvida Às vezes Eu sei que vocês perguntam bastante Pra mim no WhatsApp Sempre que eu posso Eu respondo Aqui dá pra ter uma noçãozinha De preço médio Tá, gente? Claro que no Que no Brasil Geralmente acaba valendo Um pouquinho mais A maioria, né? Devido ao Atraser as moedas pra cá Custa um pouquinho Mais caro, né, gente? Acabam Saindo um pouquinho Mais caro Mas é bom pra vocês Conhecer sobre moedas Ah, eu quero ver Moeda de países Diferente Eu vou procurar Você pode vir aqui É muito melhor Ficar procurando aqui Prova no Google, né, gente? Tem alguns anúncios Mas Esqueça os anúncios, tá? Então você pega aqui Pega o país que você quer Aqui tem Um monte de países Olha só Quantos países Olha aqui Aí você Ah, eu quero ver Moeda da Polinésia Francesa Aí você clica E espera meia hora Não, brincadeira Tem que clicar em encontrar Aqui, ó Eu tava esperando ele sozinho Aí você olha E consegue já Ah, essa é bonita Essa é bonita Ah, essa eu gostaria de ter Olha que moeda linda Realmente essa moeda é bonita Aí você Olha dessa forma, tá? Você consegue pedir Pra alguém Ah, você não consegue pra mim Quanto preço e tal Você Ah, gostaria de ter uma moeda No seu canal No seu canal, não No seu catálogo de coleção ali Você pode pesquisar por aqui, né, gente? É um lugar Ah, pesquisar por país Quer ter uma de cada Ilhas Cook Ilhas Cook já vendi moedas Vendi moedas bonitas Ilhas Cook Ilha do Homem também tem moedas Olha só que moedas lindas Essa aqui eu não peguei ainda, não Eu, geralmente, eu vendo Aquela da Fal Não sei onde é que tá Vamos ver Essa aqui Não lembro se eu já peguei ou não Olha aí que peça linda, gente Claro que aqui no Brasil Essa aqui vai valer mais, né? Uma peça Fomos longe no vídeo, né? Eu vou trazer uma hora Uma live pra gente conversar sobre isso Olha que linda, gente Circulação normal Caramba Muito linda, gente Vamos trazer uma live Uma hora pra gente conversar Sobre moedas aqui O que vocês acham? Aqui tá ficando longe Já vamos encerrar E a gente vai trazer uma live Pra gente conversar uma hora Só sobre moedas aqui Conversar um pouco junto Beleza? O que vocês acham? Deixa nos comentários aí Quem assistiu até aqui, né, gente? Um grande abração Então, e até a próxima